Você está olhando de fora Tentando retirar da memória Aquela velha história Que tornou a sua vida uma demora Os prazos que trouxeram pra você Dizendo como sua vida deve ser Você se esqueceu que tem escolha A profissão que vai te enriquecer A aparência pra favorecer E você se esqueceu Você se esqueceu Pode ser que ninguém acredite em você E você Queira perder Essa vitória que criaram pra você vencer Qual a hora certa para se casar Qual a hora errada pra desanimar Você se esqueceu Você se esqueceu Amigos que não vão te completar Mas que projetam o seu lar E você se esqueceu Você se esqueceu Se até Deus te deu escolhas E você se esqueceu Pode ser que ninguém acredite em você E você E você se esqueceu E você se esqueceu Perder Essa vitória que criaram pra você Você se esqueceu Provida Escolhas E você se esqueceu Olhas são suas